Música Estados Unidos flexibiliza o uso de máscara para vacinados no país. Menino pede ajuda para estudar e comerciante doa material escolar. Tiktoker arrecada R$ 98 mil para morador de rua comprar casa. Cantor John Mayer compõe canção para funk e ignorou há 16 anos. Danoninho e Cufa doam 2 mil cestas básicas em favelas brasileiras. Está no ar mais uma edição do noticiário do Portal Brin, com notícias do mundo e para o mundo, do Brasil e notícias locais, mostrando a cara e as coisas da nossa gente. Vamos iniciar com as notícias internacionais que foram destaque nesta semana. Com um terço do país vacinado, o governo dos Estados Unidos liberou a população totalmente imunizada para deixar de usar máscara em alguns locais. Abre aspas, nós estamos flexibilizando as restrições para que as pessoas possam sentir que estão voltando para algum grau de normalidade. Retirar as restrições de uso de máscara em espaços fechados é um passo importante e na direção certa. Fecha aspas, afirma o conselheiro sênior sobre a pandemia do governo Joe Biden, o imunologista Anthony Fauci. A principal exigência é que a pessoa tenha tomado as duas doses da vacina e mantenha as regras de distanciamento social, tanto em ambientes internos quanto externos. A notícia foi muito comemorada, até mesmo por quem não vive no país. A não obrigatoriedade da máscara aponta uma saída não tão distante da pandemia e isso é notícia boa em todo o mundo. A medida americana está valendo desde a última quinta-feira e foi estabelecida dentro de algumas condições. Essa história só apareceu porque um cliente testemunhou o momento em que o menino entrou numa livraria e pediu ao comerciante ajuda para estudar. Ele gravou as imagens e postou nas redes sociais. Maurício Casado, sensibilizado com a situação da criança, doou material escolar para o garotinho. O vídeo viralizou e comoveu milhares de internautas. Abre aspas, o menino entrou e perguntou respeitosamente se tínhamos, porque não tinha dinheiro para comprá-los, para usar na escola. Perguntei o que ele precisava e tudo o que ele pediu foram cadernos e lápis de cores. E adicionamos um lápis, uma caneta, uma borracha, um apontador, uma régua, um estojo e algumas outras coisas. Coloquei tudo em uma bolsa e dei para ele. Ele saiu muito feliz, agradeceu antes de sair e foi embora, fecha aspas, contou Maurício Casado. Ele tem 48 anos, mora na província de Mendonça, na Argentina, e é dono da livraria Dino, que fica no centro de San Rafael. A pessoa certa no momento certo. De um lado está o TikToker Philip Vu, de 24 anos, que largou o emprego para viajar pelos Estados Unidos. Do outro, Mike, de 46 anos, que passou a maior parte da vida dele vivendo nas ruas de Connecticut. Os dois se encontraram quando Mike se ofereceu para lavar os vidros do carro de Philip. O influenciador o convidou para uma refeição e lá conheceu a história repleta de dificuldades daquele homem. O vídeo de Philip viralizou no TikTok e muitas pessoas demonstraram interesse em ajudar Mike. Foi, poucos dias depois, o influenciador já tinha levado 88 mil para que Mike pudesse comprar uma casa e sair das ruas. Nunca é tarde para reconhecer os erros e foi o que fez o cantor do pop, John Mayer. Ele transformou esse erro em canção. O artista escreveu uma música para pedir desculpas a uma fã que ignorou há 16 anos. Myers descobriu o deslize depois que Brian Burns, filho de Christine, a fã ignorada na época, postou um tweet de aniversário para a mãe. No dia 1º de maio, Burns postou a foto da mãe de 2005. Ela aparece implorando a empresária de John Mayer por uma foto com ele. Ao lado, o cantor passa sem saber da existência da fã e entra no carro. O tweet chegou a John Mayer e ele respondeu no TikTok mostrando a postagem de Burns e cantando a música composta para Christine. O ídolo também desejou a ela um feliz aniversário. Christine recebeu o vídeo e imagina o tamanho da felicidade dela. Em resposta, o filho da fã gravou uma mensagem de voz para Mayer. Abre aspas, Christine é minha mãe e tem esperado 16 anos que John Mayer reconheça sua existência. Este é o ponto alto da vida de minha família agora, fecha aspas, disse o filho Brian Burns. Veja a canção e postagem de Mayer no TikTok. Christine, even though it may appear I was me, I was probably on my way to a thing. Well, anyway, weren't those the days? Vamos para um rápido intervalo com apoio cultural e voltamos com as notícias nacionais. Depois de muito tempo, meses percorridos nesse laboratório, conseguimos finalmente a vitória. Conseguimos reunir a quinta geração de desinfetantes com nanotecnologia, colocando nanoprata e uma fórmula que vai te livrar a você, a sua família, aos que te visitam, de todos os incômodos de micro-organismos como os vírus e as bactérias. Você apenas aperta e aciona. No estilo granada, ele vai funcionar até o fim, se depositando nas paredes e nas superfícies lisas, matando tudo que estiver pela frente. Inofensivo para os seres humanos e a tua proteção da tua vida e da tua família. O produto IGCEPS foi testado e aprovado pela Unicamp. Ele é eficiente em 99,99% dos casos de bactérias e vírus, incluindo o Covid-19. E por sete dias de duração de proteção. Proteja-se, portanto, a si mesmo e a sua família. Música A gente sobreviveu a tudo isso, agora que o mundo mudou. Será que a gente aprendeu? Normas e equipamentos de segurança já existem, mas precisam de todos nós para funcionar. Faça a sua parte. Sistema Fieng, por uma indústria mais segura. Estamos de volta com as notícias nacionais que foram destaque nesta semana. Uma ideia sensacional e que tem ajudado muitas famílias de favelas brasileiras. A Danoninho e a Central Única de Favelas, a Tufa, lançaram um desafio para os pequenos. Há cerca de um mês, isso rendeu 2 mil cestas básicas distribuídas. A campanha Gigantices teve a participação de Titi Ebuang Gagliasso e foi um convite para as crianças desenharem atitudes gigantes e o país postasse nas redes sociais. Marcando a Danoninho. Para cada poste, a empresa doaria uma cesta básica. A ideia animou mesmo os pequenos. Hoje, a empresa anuncia que 2 mil famílias de favelas de 5 capitais brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre e Curitiba, receberam as doações. Danoninho apresenta Gigantices! Oi, Mildinho! Quer brincar de gigante? Então vai! Avante! Cada coisinha boa que a gente faz, deixa a gente muito maior. Duvida? Olha só! Eu faço primeiro, depois você faz igual. Fazer o bem é muito legal. Vem fazer gigantice! Vem comigo crescer! Pronto, combinando com você! Aprendeu? Mas não é só me copiar, tá? O céu é o limite! Só preciso imaginar! De gigante pra gigante! Peço que você cresça muito por dentro. Assim o mundo vai ficar melhor, prometo! A grandeza não tem altura. Danoninho, quero ser gigante! O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega de moradias do programa Casa Verde e Amarela para famílias de baixa renda de Maceió, em Alagoas. Maceió tem três problemas interligados e que estão merecendo a atenção do governo federal. Um grande déficit habitacional, um alto número de pessoas morando de aluguel e, pior que isso, muita gente vivendo em moradias inadequadas. Por tudo isso, a entrega de 500 apartamentos do programa federal Casa Verde e Amarela nesta quinta-feira foi tão especial, principalmente para quem recebeu um deles. E agora, graças a Deus, foi contemplada. Tudo tem a sua hora, tudo é na hora de Deus. O residencial Oiticica 1 está situado no bairro Benedito Bentes, mais populoso da capital alagoana. E nesta semana, receberá mais 437 famílias, incluindo a de Dona Vera Lúcia, que ganhou as chaves das mãos do presidente Jair Bolsonaro. Eu dependo muito do Maris. Posso continuar trabalhando com o Maris, sendo que indo buscar lá e para revender aqui na Feirinha do Biú. As casas do residencial Oiticica 1 têm 45 metros quadrados, 5 cômodos e esta aqui, a da Nayara, que foi a primeira a ser sorteada, já veio totalmente imobiliada. Eu sabia que era uma casa, eu pensei que era alguma coisa pequena, mas quando eu abri a porta eu nem imaginei que era isso. Os novos moradores, também cadastrados pela Secretaria de Habitação de Maceió, quando viviam em invasões, ficaram sabendo em primeira mão pelo presidente da república, que o programa Bolsa Família será modernizado, facilitando o acesso. Brevemente, a inclusão do Bolsa Família não será mais procurando prefeituras pelo Brasil. Será feito através de um aplicativo. O presidente Jair Bolsonaro entregou em Maceió um complexo viário que vai desafogar o trânsito e oferecer mais segurança a moradores e turistas que visitam a capital. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou o complexo viário totalmente construído com recursos federais, no valor de 77 milhões e 400 mil reais. Ele comemorou a entrega de mais uma obra, que vai melhorar o dia a dia das pessoas. O Tarcísio, que realmente é um gigante, com pouco orçamento, vem revolucionando a infraestrutura no Brasil. Por aqui, passou em média todos os dias cerca de 40 mil veículos. A obra vai trazer fluidez e segurança para uma das rodovias com maior número de acidentes no país. Uma obra de mobilidade urbana, uma obra que vai diminuir o tempo de viagem, que vai diminuir acidentes, que vai salvar vidas, vai fazer a diferença da vida das pessoas que chegam aqui a Maceió. O empreendimento situado entre as BR-104 e 316, uma das principais vias de acesso a Maceió, além de beneficiar motoristas, vai oferecer uma chegada mais tranquila aos turistas que chegam pelo aeroporto Zumbi dos Palmares para visitar as praias alagoanas. Antes, esse entrocamento, por causar lentidão no percurso, era temido pelos assaltos que ocorriam com motoristas presos nos engarrafamentos. Para chegar no centro, você tinha um atraso na faixa de uma hora, uma hora e meia. E para você vir do centro, para subir aqui para o bairro aqui de cima, que é a parte alta de Maceió, também era muito complicado. O leilão da internet 5G e os impactos na indústria e no agronegócio foram os assuntos da participação do ministro das Comunicações, Fábio Faria, em audiência na Câmara dos Deputados. O leilão da internet 5G foi o principal assunto da participação do ministro Fábio Faria em reunião da Câmara dos Deputados. A nova tecnologia vai trazer avanços em diferentes setores da economia, como na indústria e no agronegócio. Nós teremos toda a conectividade, que é o IoT, internet das coisas, funcionando nas empresas. Nós teremos, principalmente no nosso agronegócio, um aumento em torno de 20% ao ano do agro brasileiro. Parte dos esforços do Ministério das Comunicações se concentra, segundo o ministro, em levar internet de qualidade e de graça a todo o país e atender as demandas de cidadãos que necessitam do serviço para trabalhar, estudar e obter renda. Um exemplo é o programa Wi-Fi Brasil, que é um importante instrumento de educação, levando conectividade à comunidade escolar. É um programa que a gente deve dar continuidade, vamos ampliar ele, porque vai ajudar a diminuir esse gap que nós temos de internet e também ajuda muito em que a gente possa fazer com que as crianças voltem a estudar o mais rápido possível. O Ministério da Cidadania quer levar o skate, o mais novo esporte olímpico, para a escola. O projeto pretende chegar a mais de 4 mil crianças e adolescentes. Ter liberdade de movimentos nas alturas, ir além dos limites com manobras radicais. Esse é o skate. E em 2019, as meninas do Brasil mandaram bem nessa competição da Liga de Skate Street em São Paulo. E a próxima disputa pode estar bem perto. E agora, oficialmente, o skate vai estrear nas pistas olímpicas e será nos Jogos de Tóquio. E aqui no Brasil, o esporte vai abrir portas para muitos estudantes por meio do projeto Skate na Escola. São pistas que já foram pré-selecionadas pelas federações locais. E a Secretaria Especial do Esporte entra com recursos financeiros para o material de divulgação, para a aquisição de material esportivo e para a contratação de RH e a capacitação. Cada núcleo atende 240 crianças, dividido em 4 turmas de 60 crianças. O projeto é uma parceria do governo federal com as prefeituras e tem um orçamento de 2 milhões e 800 mil reais. E vai atender alunos de 6 a 17 anos. E que a gente tenha, sim, 4 mil crianças no Brasil a curtíssimo prazo, participando, convivendo com o dia a dia do skate. Atletas e integrantes das comissões técnicas que vão participar das Olimpíadas de Tóquio, no Japão, serão vacinados contra a Covid-19 a partir desta semana. No dia 23 de julho, quando atletas de mais de 200 países se encontrarem na festa de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, todos estarão vacinados. A imunização é condição para os que vão participar do evento no Japão. No Brasil, a vacinação dos atletas e integrantes das comitivas técnicas começa nesta semana, depois de doação feita pelos laboratórios Pfizer e Sinovac. De tal maneira que não vai desfalcar o Programa Nacional de Imunização, que já caminha de uma maneira célere, sendo o Brasil um dos cinco países que mais distribui doses de vacina no mundo. Ao todo, 1.814 pessoas, entre atletas olímpicos, paralímpicos, integrantes das comissões técnicas e profissionais credenciados para trabalhar na Olimpíada e na Paralimpíada, serão imunizados. A vacina começa nesta quarta-feira, dia 12, em Fortaleza, no Rio de Janeiro e em São Paulo. No dia 17 de maio, a imunização terá início em Brasília e Porto Alegre. As doses também vão ser aplicadas em Belo Horizonte, em data ainda a ser confirmada. Serão usadas 4.050 doses do imunizante doado pela Pfizer. Já as 8.000 doses doadas pela Sinovac devem ir para o Programa Nacional de Imunizações. A 32ª Olimpíada da Era Moderna vai contar com a participação de mais de 11.000 atletas de 206 países. Durante 17 dias, eles vão disputar medalhas em 33 modalidades. Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro, os atletas que façam parte do grupo de risco para a Covid-19 não vão poder participar dos Jogos Olímpicos. 11 dias antes do embarque, eles vão começar a fazer testes contra a Covid-19. Já no Japão, os participantes vão fazer testes todo dia. Vamos para um breve intervalo com apoio cultural e voltamos com as notícias locais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Voltamos com as notícias locais que foram destaque esta semana. Como forma de agradecer o trabalho dedicado e incansável dos profissionais que atuam diretamente na linha de frente de combate ao novo coronavírus em Cabo Frio, o prefeito José Bonifácio anunciou que o município pagará uma abona de R$ 500,00 para os 1.377 enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem da Rede Municipal de Saúde nesta sexta-feira, dia 14. Confira. No combate ao coronavírus, estamos todos envolvidos, mas há um setor muito especial na área da saúde que tem se dedicado com toda a sua energia a vencer essa batalha. São os nossos enfermeiros, enfermeiras, auxiliares e técnicos de enfermagem. Por essa razão, o município de Cabo Frio, demonstrando uma gratidão imensa por todos, definiu que amanhã, sexta-feira, dia 14 de maio, os 1.377 enfermeiros e enfermeiras estarão recebendo um abono na sua conta bancária. É uma manifestação simples, mas é a forma também de expressar a nossa gratidão. Muito obrigado a todos pela sua dedicação por toda a população de Cabo Frio. O novo ciclo de desenvolvimento de Macaé já começa a ter efeito positivo na vida dos trabalhadores e famílias a partir da geração de empregos. O município é o terceiro no estado em número de vagas de empregos e fechou o primeiro trimestre deste ano com geração de 1.768 postos de trabalho. Os dados são das estatísticas mensais do emprego formal, o novo Cadastro Geral de Empregos e Desempregados da CAGED, o Ministério da Economia, que levaram em conta o saldo das admissões e desligamentos. Olá, eu sou Cristiano Gelinho de Almeida, secretário de Trabalho e Renda. Venho hoje aqui, nesse início de administração, informar algumas coisas. Muito embora estejamos passando por essa situação pandêmica e não querendo usar de eufemismo e minimizar essa pandemia, ainda assim eu venho para esclarecer que a Secretaria de Trabalho e Renda vem buscando, incansavelmente, levar dignidade ao cidadão através de emprego e renda. Sendo assim, de janeiro até abril, nós já atendemos mais de mil pessoas, encaminhamos mais de 600. Macaé hoje é o município com mais pungência na empregabilidade, isso diz o CAGED. Estamos na frente de Campos, Maricá e muitos outros municípios. Quero dizer que atendemos mais de mil pessoas, encaminhamos 600 pessoas para o emprego e digo mais, esclarecendo ainda mais, a Entrepose, a empresa responsável pelo ramal de gás em Macaé, já vai empregar diretamente 260 pessoas e 500 pessoas indiretamente. Isso é um dado extremamente significativo para o nosso município. Agora, quero pedir um grande favor a todos vocês. A pandemia ainda não acabou. Use álcool em gel, máscara e continue no distanciamento. Conto com você. No último domingo, dia 9, todas as salas, leitos, paredes e equipamentos da unidade de pronto atendimento da Barra foram higienizados conforme as técnicas de limpeza e desinfecção. O objetivo foi garantir que o atendimento seja feito com segurança em todos os ambientes da unidade, que retomou o atendimento clínico e pediátrico na última segunda-feira, dia 10. A Vigilância em Saúde de São Pedro da Aldeia preparou um vídeo sobre a norma regulamentadora número 15, a NR15, que descreve operações, atividades e agentes insalubres presentes nas atividades laborais. Confira. Olá, esse vídeo apresenta informações da NR15, norma regulamentadora que descreve as operações, atividades e agentes insalubres presentes nas atividades laborais. Aborda também os limites de tolerância e o valor do adicional de insalubridade, de acordo com seus níveis em cada ambiente de trabalho. Atividades insalubres são aquelas que acometem a saúde do trabalhador. Alguns exemplos são as atividades laborais em que os trabalhadores estejam expostos a ambientes com riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Os riscos físicos são ruídos, temperatura, radiação, umidade e pressão. Os riscos químicos são as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador, principalmente pela via respiratória, nas formas de poeiras, gases, neblina, névoas ou vapores. Os riscos biológicos são aqueles que ocorrem por meios de micro-organismos, como vírus, bactérias, fungos e protozoares, que em contato com o homem podem provocar inúmeras doenças. Os riscos ergonômicos são esforço físico, levantamento de peso, postura inadequada, pressão por produtividade, jornada de trabalho prolongada, situação de estresse e esforço repetitivo. Os trabalhadores expostos às condições insalubres recebem um percentual adicional sobre o salário. Esse valor equivale a 40% para a insalubridade de grau máximo, 20% para a insalubridade de grau médio e 10% para a insalubridade de grau mínimo. A aplicação da NR15 no ambiente de trabalho garante a segurança dos trabalhadores durante a execução de suas tarefas laborais. Como as atividades e operações insalubres oferecem riscos à saúde dos trabalhadores, a NR15 orienta como eles devem proceder. Outro objetivo da NR15 é aumentar a proteção do trabalhador e da empresa, porque permite diminuir a ocorrência de doenças ocupacionais e acidentes no local de trabalho. Assim, o trabalhador tem uma qualidade de vida melhor e a empresa protege-se contra ações trabalhistas. Portanto, para seguir a NR15, todas as empresas, sejam públicas ou privadas, devem adotar em todos os setores medidas que conservam o ambiente de trabalho conforme os limites previstos. Alguns exemplos são a disponibilização de equipamentos de proteção individual, treinamentos para situações de emergência, entre outros. Lembre-se, prevenção é a melhor solução. Vigilância em saúde do trabalhador São Pedro da Aldeia. Saiba como doar parte do seu imposto de renda ao fundo da criança e do adolescente de Búzios. Você sabia que você pode doar até 3% do seu imposto devido aos fundos da criança e do adolescente sem nenhum custo adicional? Sim, é possível. Essa doação deve ser feita diretamente na declaração do seu imposto de renda em seu período de entrega correspondido entre os dias, 1º de março a 31 de maio. A doação é um direito seu e está garantida pela Lei de Incentivo Fiscal de número 13.797 de 2019, com validade para declarações a partir do ano seguinte. Confira o passo a passo para destinar. Exerça esse ato de cidadania e apoie essa ideia. A Secretaria de Saúde de Búzios, através do Departamento de Odontologia, comunica a todos que está retomando os atendimentos em seus consultórios, respeitando todas as medidas de segurança, conforme as normas estabelecidas pelo CRO, Conselho Regional de Odontologia. Atualmente, todas as UBS, Unidade Básica de Saúde do município, possuem consultórios equipados para os mais diversos atendimentos, tais como restaurações, limpezas, as partes de tártaro, procedimentos cirúrgicos e emergenciais, tratamentos de gengivas, identificação precoce de câncer bucal, entre outros. Os pacientes devem procurar a UBS mais próxima de sua residência e agendar a consulta, levando seu cartão do SUS e documento de identidade. A Prefeitura conta hoje com 19 dentistas concursados e especializados nas mais diversas áreas de atuação. Dia 9 de maio, último domingo, foi o Dia das Mães, e a Prefeitura de Búzios homenageou a todas as mães buzianas pelo seu dia. Confira a homenagem. Para mim, ser mãe é a maior maravilha que eu recebi de Deus. Ser mãe é uma dádiva, é um privilégio muito grande. E me sinto, assim, realizada como mãe. Nossa! É a coisa mais linda do mundo, né? Todas as pessoas que são mães têm esse privilégio de sentir essa alegria na alma. Eu senti isso até o último. Ela era uma criança muito, muito abençoada, muito inteligente. Ela aprendeu a ler com quatro anos. Eu fiquei muito feliz quando ela começou a ler. Eu fiquei feliz demais. E ele me chamou, mãe, a senhora vem, porque já está tudo certinho que a senhora vir. Eu senti uma alegria. Então, o Rui me levou para Portugal. Não só uma vez, mas sete vezes. Com a minha primeira filha, a Laís, a minha maior lembrança, assim, que eu gosto, né, de lembrar. São muitas, são várias lembranças, né? Mas eu gosto muito quando eu dava a mãozinha a ela, pequenininha, e ela ia para o maternal. Determinação. Ela é muito determinada. Ela é corajosa. Que mesmo em meio de dificuldade, ela nunca tirou o sorriso do rosto. Mãe, termo usado para explicar um coração capaz de amar infinitamente. É sentir por dois, sorrir por dois, sofrer por dois, é dar o melhor adecido às vezes. É aquela que cura com um abraço e faz sarar com um beijinho. Ter mãe é sentir por seu filho e um amor incondicional e eterno. Da Prefeitura de Búzios, o Feliz Dia das Mães. E as homenagens no mês de maio não param. Confira a homenagem do Dia do Enfermeiro em Amazon dos Búzios. A Prefeitura de Búzios agradece aos profissionais da saúde por todo o empenho e dedicação. Gostaríamos de prestar uma pequena homenagem. Passo a mensagem para vocês, para todos os profissionais. Se não desistam da sua profissão, não desistam de oferecer o melhor para os pacientes. Esse momento difícil, ele está passando, vai passar. A gente enxerga que existe uma luz no final da Doutorna. Nós possamos continuar fortes e nidos. Temos fé e esperança de que brevemente teremos dias melhores. Que tenha força, tenha fé em Deus, que tudo isso vai passar. 12 de maio, Dia Internacional da Enfermagem. Prefeitura de Búzios. O prefeito Alexandre Martins, mesmo ainda não citado na decisão judicial, faz esclarecimentos a todos e continua trabalhando normalmente. Assista ao comunicado. Olá, amigos. Estava aqui atendendo na Rasa, na sua prefeitura da Rasa, como faço toda quinta e sexta, E fui pego de surpresa com uma decisão do Judiciário Municipal, me afastando do cargo por um processo de 2012, de convocar procuradores concursados, que já o fizemos, infelizmente não se apresentou a ninguém, até porque é de 2012. E também, por sucumbência de procuradoria, já falei do nosso procurador, do nosso advogado, não entendi muito bem esse afastamento, até porque eu estou trabalhando muito sério, e fui eleito pelo voto direto da população, mas estamos recorrendo. Então, peço com todo carinho as suas orações, peço apoio, entendendo que tenho certeza e convicção de que tenho feito tudo certo. Não posso responder por ações do passado e por atos do passado. Vim, fui candidato, venho a eleição, de forma correta e direta, para representar a população nos interesses legais. Nunca farei nada de forma irregular ou ilegal. Estou com a ciência tranquila, esperando o oficial de justiça, que até agora não chegou. Não fujo de intimação, não fujo da luta. Estou aqui para te explicar, agradecer o carinho, o apoio de todos, ter recebido muitas mensagens e espero em breve, já pensei que tivesse feito isso, acabado com a instabilidade jurídica deste município. Mas parece que o problema é mais cedo que a gente imagina. Peço o seu apoio, peço o seu carinho. Em breve, mesmo saindo, vai ter o Vale Card em andamento. As pessoas estão me perguntando, atendi muita gente hoje. Então, espero aí que tudo corra bem, que a gente retorne o mais rápido possível, diminuindo e resolvendo esse problema que do nada aconteceu. Deus abençoe você, obrigado mais uma vez pelo apoio e carinho. Deus abençoe. O nosso noticiário semanal vai ficando por aqui. Esperamos por você no próximo sábado, às 22 horas, e agradecemos a sua audiência. Assistam a estas e outras importantes matérias em nossa programação, através do seu celular, tablet, computador e todos os dispositivos móveis. Eu sou Gabriel Pio, Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias, levando a informação. Até você. Tchau. Tchau.